O Parlamento Nacional aprova a final global alteração lei eleitoral. O voto a favor do aluno no Ressengualo, contra, não abstenção, gera. A foi em aprovação documento nebo as chequedas da Comissão Lei na Justiça. O de ralo redação final antes enviado a Presidente da República, Rody Promulga. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes Atetem. Banquira, legislação nepromulga. Governo Bela executa, Rody Realiza, eleição dinam, né? A alteração neboita aprova, né? Entrada em vigor, né? Aneceto é a lei serababai. No dia seguinte, a sua publicação. Se envia para o Presidente da República, o Presidente da República promulga e ralão a publicação. Logo no dia seguinte, do dia da publicação, a entrada é em vigor. E o governo, Aniceto Executor, implementador da lei, né? Cada coisa tem que implementar. Presidente da Comissão Lei na Justiça, Joaquim dos Santos, afirma. Durante a discussão, equipa harmoniza mocho leiden, Rody Rafassi, votação, para a portadora de eficiência, Sira. Discussão profunda, luboquida, conabá. Medidas, fô, unabé, proposta de lei, apresenta mai, Parlamento atua prova. Entre medidas, Sira, né? E temos a prova, boletim de voto, inclui votação, em braile, vá, e tenha cidadão portadores de eficiência, não ser o Sira. Deputado Luiz Roberto da Silva considera, Banqueira, chefe de Estado, lá promulga a legislação, sem prejudicar a taxa de participação em eleição parlamentar. Excelência Presidente, decreta ONU, saíram e tatuá-lo, governo, o parlamento, a nossa parabéns é, carregalei, nem a vetos, carregalei, mas saíram e tatuá-lo. E, afirma, carregalei, nem a vetos, como aquela preparação do governo, lá num dia, como a taxa de participação, e a 2020, nessa agora, parlamentar, né? Participação, né? Esse é o máximo. Entretanto, ministro de administração estatal, Miguel Pereira de Carvalho, confirma, razão fundamental, que se alteração, a turraça é taxa de participação, eleitores e a eleição de Inangném. Portanto, a proposta é, não é o governo altera, para além da iniciativa, o governo RACI, mas também, e a MOSS, iniciativa, o Sra. Presidente da República, para que haja o voto imposto, não é o reino. A harmonização, não é o governo pretende, haja o rolê eleitoral, não é? Um dos objetivos, não é o governo de Inangném, para que a turraça é taxa de participação, eleitores, entre outros. Medida, o governo introduz, e a alteração, lei, né? O que mantém, centro de votação, paralelo, Tolo e Adili. Não foi espaço, mas jornalista, a vota livre. Além de, centro de votação, Sira e Arreilaran, sem logo, que a RUTU, nem da DER, TOTU, TOLU, LORAI, não se aumenta, mas horas, a eleição, mas centro de votação, sida e exterior, TOTU, UALUKALAN. O governo, MOSE, introduz, maneira, rua, para eleitores, e a RUTU, mas que a votação presidencial, na votação postal. Laurindo, Raza Raba, Agostino, Neno, para RTT. e a RUTU. telespectadores, a turista, a turista informação, a turista, a turista, que talua, inscriva. No, hanenhan, botão, notificação, hodifo, comentário, o fai, tuta, mas media selu.